Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver, eu tô aqui com mais um vídeo de Grand Peace Online Eu não tô sozinho como de costume, eu tô aqui com o Roshigaki, pera aí, Roshigaki Kameka007 Mano, que nome difícil de pronunciar Tô com o Goku Piteaku e com o Junior, porque mano, hoje eu vim fazer um vídeo muito da hora Que é o seguinte, o Goku Piteaku, ele me deu um presente aqui mano Que assim, eu tô muito feliz com isso, de verdade Não foi um presente qualquer, não foi simplesmente uma espada, um chapéu, nem tem como dar presente disso Não foi Roblox nada do tipo Ele me deu uma Akuma Nomi, cara Pois é, pra quem tá ligado, pra quem tá ciente, o Grand Peace é o jogo mais complicado de você conseguir Akuma Nomi Qualquer uma, qualquer Akuma Nomi que você queira, é muito difícil Se você quiser uma Suki, é a única fruta que você vai conseguir com facilidade aqui velho E ele me concedeu hoje, uma fruta mais que especial Ele me concedeu a Grandiosa, cadê, cadê, cadê meu inventário mano Aqui, a Mago, Mago Nomi É uma fruta lendária, eu tenho duas aqui no meu inventário Eu tenho a Suki, né, acho que todo mundo deve ter uma Suki no meu inventário E tô com a Barreira também, que é rara E essa aqui é lendária Pra quem já sabe, eu tenho aqui a Gorogoro Nomi Mano, a Gorogoro Nomi me proporciona várias coisas Por exemplo, aqui no meu inventário eu tenho o Pole Cadê, aqui Golden Staff Com a Gorogoro Nomi E com o Pole, eu consigo vir aqui, ó Quando eu pego o Pole, ele fica com esses raios Se eu apertar a tecla X Ele vira esse tridente maroto, tá ligado? A única tristeza que eu vou ter em perder a Gorogoro É que eu não vou mais ter isso Esses efeitos Essa transformação no Pole Eu também não vou ter Os efeitos no Tomoid Runs Deixa eu equipar ele aqui, calma aí Aqui, beleza Mas eu tenho que vir aqui, aqui E apertar o botão pra... Calma aí, bugou o jogo Não, aqui, aqui Isso Eu vou perder esses efeitinhos aqui também Tá ligado? Eu vou perder tudo isso Mas eu vou conseguir a fruta Que dá mais dano do jogo Que é a Mago Mago Ela causa efeito de fogo Ela te permite não afundar na água Cara, isso é simplesmente incrível É uma das melhores frutas pra você farmar marinha Eu, mano, sofria muito com a Gorogoro aqui Porque pra eu farmar fruta na marinha Eu precisava, basicamente, ter que dar a volta no mar E depois vim aqui pra Erlong, mano É complicado, demorava muito E com a Mago Mago eu vou conseguir ficar na pedra Vai ser muito de boa Cara, eu tô muito feliz com isso Muito obrigado, Goku E Hoshigaki Parece que um conseguiu Depois um deu pro outro guardar no inventário E agora eu vim parar aqui nas minhas mãos Tô muito feliz com isso Mas antes de comer, já sabe Deixa o like, se inscreve Não esquece de deixar Não esquece de me seguir em todas as redes sociais Me apanhar na loja do Roblox Com o meu vídeo de StarCode Lembrando, aí na descrição tem o link do meu cabelo Cabelo azul e o cabelo preto Beleza, mano? Tô falando o mais rápido possível aqui Porque eu tô muito ansioso pra isso Por último aqui, velho Eu quero aproveitar os poderes da Gorogoro Então, vou até falar aqui Vou me despedir da Gororo Primeiramente, né? Vou me despedir da Gororo Então, vou vir aqui E vou usar a primeira skill dela Sei lá, com quem Deixa eu ver com quem que eu uso Eu vou usar em um NPC Vou usar nos NPCs aqui Melhor que isso Só dois disso Então, primeiramente Vem aqui Eu vou usar esse poderzinho Tome Usei aqui o primeiro poder Vou usar também O Ratch Que é, né? Fúria dos raios aqui Do lightning, do trovão Vou usar o Smash Tentar usar naquele ali Porque esse daqui vai me arrebentar Toma Então O Smash Pula, 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 pula Calma Aê Beleza Vou usar também O Lightning Dragon Toma E Caraca, ele me deu Perfect Block E pra fechar, mano Vou usar aqui o Thunder Gratings Mano É um poder que assim É incrível Eu fiquei muito feliz Quando eu consegui a Gorogoro Porque Cara, é um poder imponente Olha o tamanho dessa esfera de trovão, velho Mas mano Não tá sendo tão útil pra mim Ela é muito boa Ela é muito forte Se você deixar ela no máximo Tipo Arrebenta demais Mas cara, pra mim Ela não tá sendo Tão útil mais Então chegou o momento Tô aqui sem fruto Triste Mas chegou o momento O melhor momento possível Engraçado que eu tô com um raiozinho aqui no Tomoe ainda Ah, Gorogoro Que triste, velho Mas É a vida Equipe E tá lá Mago, Mago Cadê o O Júnior Ele não tá aqui Então eu vou Fazer É agora É agora, Júnior O Júnior tá mofando ali Venha ver, meu jovem Venha ver Agora é o momento 3, 2, 1 E Cliquei Vamos comer isso logo Antes que caia a internet aqui E dê ruim E Tá lá Que delícia Não, não tá muito Não tá muito bom, não Ih, rapaz Eu vou resetar Eu vou voltar aqui na Ilha dos Fiches Mas Conseguimos Mago, Mago No Mi Está em mão Eu tô com meus status resetados Eu preciso dar um jeito nisso Meus status em fruta, no caso E eu tenho 350 pra colocar aqui, velho Eu tenho que colocar, então É, 350 mesmo Então eu vim aqui 350 Devil Fruit Beleza Coloquei o que tava antes, né Padrão Certo E vamos lá, meus amigos Vamos lá Testar Magma Swamp Magma Eruption Magma Fish Magma Hound E Magma Rain Cara, que emoção, velho Essa fruta vai me ajudar demais Vai me ajudar muito Primeira vez que eu tô testando ela aqui Foi bom A gente passou um tempo com a Goro Entendemos ela Brincamos agora Vamos fazer Uma troca, né Vamos pra Magma E quem sabe depois A Gura Gura Bom, Magma Swamp Esse aqui A gente vira esse riozinho de magma Vai nadando aqui Isso aqui dá dano pra caramba Essa fruta é muito boa pra farmar, cara Muito boa De verdade Olha isso Gasta muito pouca estamina Gasta muito pouco Isso porque eu não tô com os meus acessórios aqui equipados Que regenera a estamina Então eu equipo aqui o cordãozinho Equipo aqui a coroa Ah, tá É porque eu tô com o negócio desativado da coroa Vamos ativar, né Pelo amor de Deus A coroa é linda A coroa do Neptune E pra fechar aqui O Tomoi Que não brilha mais E o meu Poli também não se transforma mais Que triste, cara Que triste Mas tudo bem Mano, o Swamp Olha isso, velho Tipo, regenera muito rápido Não dá nem tempo, velho Não dá nem tempo Regenera muito Isso aqui, tipo, infinito Muito brabo Magma Eruption Toma Da hora Magma Fish Olha isso, cara Não tem condição Toma Assim, o usuário dela no anime Eu não curto muito Mas é muito boa aqui no jogo Magma Round Que é o cachorrão de magma Tome E pra fechar Tem também O Magma Rain Cara, que emoção Olha isso, velho Tá chovendo Magma, moleque Que erupção, mano Cê é louco Isso é muito forte, mano Muito forte Eu tô muito feliz Com o presente Que eles me deram aqui Mano, eles salvaram mesmo A minha jornada aqui no jogo Porque a Goro Tava muito difícil de usar Ela é boa pra farmar Mas de resto é complicado Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham divertido Ficado feliz aqui comigo Muito obrigado novamente Goku E Hoshigaki Por ter, mano Feito essa colaboração Enorme aqui comigo Beleza? É nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau